Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda ao meu canal. Eu sou o professor Aquino e vou te contar nesse vídeo como é que tentaram hackear o meu canal. E vou mostrar pra vocês todos os passos que aconteceram e como é que você pode fazer pra evitar que isso aconteça com você, tá bom? Vamos aqui ver na tela, isso daqui que eu preparei pra vocês, são os e-mails que eu recebi, né? O primeiro e-mail que eu recebi foi esse daqui, né? Vamos aqui analisar, olha só. Já tem coisa estranha, né? A Barbara Smith, né? Não sei se você sabe, mas no Brasil a gente tem o João da Silva, né? Aí na língua inglesa tem um John Smith, que seria tipo João da Silva. Aí aqui foi Barbara Smith. Mas tudo bem, vai que a pessoa tem esse nome mesmo, né? Aí ela fala assim, oi, né? Olá, eu sou um gerente, eu sou a gerente de relações públicas, de uma empresa de software, do time, né? Do desenvolvimento da empresa de software. Aí ela fala, né? É, alô, ele vai saber, né? Nós vimos que você tem um canal no YouTube e nós gostaríamos de te solicitar um vídeo de publicidade sobre o nosso projeto. Por favor, dê uma resposta pra gente, se você estiver interessado na comparação, tenha um bom dia, né? Beleza, então ela mandou esse e-mail aqui. Aí quando eu fui olhar, né? Você veja, esse e-mail aqui tem vários problemas. Primeiro, não tem uma assinatura aqui da empresa, não parece muito profissional. O e-mail dela era de uma conta do Gmail. Então você fala, bom, é uma empresa de software, ela nem falou qual é a empresa de software também. Tá tudo estranho, né? Mas eu falei, vou dar corda só pra ver, né? Aí eu falei, querida Barbara, né? Estou interessado. Por favor, me mande mais informação sobre o seu projeto, né? Que tipo de software ele é, né? E quanto é que você paga pra poder fazer esse vídeo, né? De a publicidade. Estou esperando o vídeo você em breve. Beleza. Se tiver algum erro gramatical aqui do inglês, por favor, vocês apontem, tá? Porque eu não tenho esse inglês tão bom na parte da gramática, né? Então, por favor, né? Bom, vamos lá. Aí veio aqui, ó. A próxima mensagem dela. Olá de novo e obrigado por ter respondido. Nós estamos muito contentes que você quer cooperar com a gente. Tá bom. Nós queremos te oferecer pra fazer uma publicidade de um dos nossos produtos no seu canal. Cerca de 15 a 30 segundos, né? O vídeo, que pode ser antes ou então junto, integrado no vídeo. Por favor, diga seu preço pra esse tipo de anúncio. E se você estiver interessado nessa oferta, né? Sinta-se à vontade pra poder oferecer exatamente o tanto que você acha que é aceitável pro seu trabalho. PS, por favor, revise o nosso produto, né? No sistema Windows, né? Na plataforma Windows. Aí, óbvio. Aí eu já identifiquei aqui que esse é o tipo de esquema onde lá, no final, ela vai querer o quê? Me oferecer um programa pra eu instalar. E esse programa é o que vai capturar, por exemplo, as minhas senhas. Ou vai sequestrar, digamos assim, o meu computador que ele possa acessar remotamente. Não sei. Mas você vê que ele já foi no ponto, né? Do Windows, né? Na verdade, eu não uso. O Windows já tem, o quê? Uns 10 anos ou mais. Tem quanto? Desde 2007. Então, 13 anos que eu não uso o Windows, né? Então, na verdade, nem teria esse problema. Mas, enfim. Aí eu respondi, né? Lembra que ela falou? Eu só volto aqui, ó. Sinta-se à vontade pra dizer exatamente o tanto que você quer, né? Aí eu pensei, que valor vou mandar? Aí eu mandei, olha só. O preço pra esse tipo de anúncio no meu canal seria cerca de 3.140 dólares. Por que eu botei 3.140 dólares? Por quê? Pi. Aí eu cheguei a pensar em botar 3,14 e a mais parte desse mais aqui do Pi, né? Eu acho que faria 3,14159, né? Aí ia ficar 3.145 e... Não, 3.141,59. Eu acho que seria isso que ia ficar. Mas eu falei, não, acho que ela vai desconfiar. Aí eu botei 3.140 dólares, né? Aí eu cheguei e ainda falei assim. Eu quero 50% adiantado do pagamento pra poder cobrir custos de produção, né? Aí eu falei, PS, você não disse ainda qual é o seu produto, né? Você esqueceu de dizer qual é o seu produto. O que realmente tinha acontecido. Se você olhar no meu anterior, ela até agora não falou nada do produto qual é, né? Aí ela chegou e mandou esse e-mail. 3.000 dólares? Vocês estão percebendo aqui que ela colocou só 3.000 dólares e botou um monte de interrogação? Você não acha que tá um pouquinho alto? Aí eu cheguei, né? Beleza. Peguei e respondi. Apesar da Bárbara, né? Eu sinto muito. Foi um erro de digitação. Eu quis dizer 314 dólares, né? Já que eu joguei aqui a malandragem. Em vez de ser 3.140, eu fingi como se eu tivesse digitado errado, né? E tal. Aí o que ela respondeu? Ela respondeu aqui. Ah, é ótimo. Primeiro nós queremos solicitar um vídeo promocional. De acordo com as estatísticas do seu canal, é aceitável esse preço pra gente, né? Dos 314 dólares, né? Pra poder continuar o pagamento. Agora começa o esquema na... Você tá vendo toda a engenharia social que ela tá tentando me chamar? Pra conseguir fazer o que ela quer, que é no final das contas instalar um software? Esse é o objetivo final. Porque, veja, as ações que o YouTube tem e o Google tem pra proteger as nossas contas, elas já tem um monte de etapas. Tem a verificação de duas etapas. Você tenta fazer o login. É até interessante que você habilite isso na sua máquina, se você não tá habilitado ainda, né? Na sua conta do Google. Que quando você tenta fazer o login no computador estranho, você recebe no seu celular um SMS ou no aplicativo do próprio Google pra você dizer se foi você ou não. Então é a verificação de duas etapas, né? Então, e isso é mais difícil pra você poder passar, né? Então ele tenta, por engenharia social, acessar o seu computador. Aí fica mais fácil pra ele poder fazer tudo, né? Enfim, aí ele continua aqui, ó. Pra continuar o pagamento e tal, e pra poder fazer o anúncio, nós precisamos nos preparar. Olha só o papo, né? A nossa empresa, ela fez um sisteminha simples, né? Um sistema útil, aliás, de propaganda. Você pode pegar todas as coisas necessárias lá, né? Modelos, textos, anúncios, né? Como é que é o pedaço do anúncio, etc. E no nosso aplicativo. Tá vendo? Ela tá tentando, de qualquer maneira, fazer com que eu instale o aplicativo. Vai levar cerca de 15 minutos. Por favor, me deixe saber se você tá no seu computador e está pronto aí pra poder fazer a preparação. Olha só. Quando você estiver pronto, eu vou mandar pra você as instruções pra começar a cooperação preliminar. Veja que é importante pra ela saber quando que eu tô acessando. Ela tá a todo momento aqui respondendo os e-mails, e ela quer que eu responda de tal maneira que ela esteja no computador dela, pra quando eu instalar o software, ela conseguir invadir, né? É muito rápido que ela precisa agir. Então, ela tá só aqui tentando fazer com que eu esteja no computador, né? Aí eu respondi. Ok. Eu estou pronto agora, né? Aí eu respondi pra ela. E aí, o que é que ela fez? Por favor, siga as instruções pra cooperação. E o que é? É um documento, né? Docx, né? Um documento aqui de texto. Um anexo no e-mail. Se você reparar até agora, em momento nenhum, em toda a parte da conversa, ela mandou nenhum link, não falou nada da empresa, não falou nada, né? E agora eu mando esse arquivo, né? Um Docx. Bom, a minha máquina é Linux, né? E eu não uso os sistemas da Microsoft, eu uso o Library Office. Eu acredito que eu poderia ter aberto esse Docx no meu Library Office, mas eu falei, olha, eu não sei, não tenho toda a certeza. Eu acho que também, de qualquer maneira, se eu abrisse, não ia ter nenhum tipo de consequência pro meu caso, né? Mas vai que tinha algum macro, vai que tivesse algum macro dentro desse Docx aí, que fizesse alguma coisa estranha, né? Aí eu falei, tá bom, vou fazer o seguinte. Vou pegar esse carinha aqui, esse documento, e vou abrir num... e vou usar um... uma página que abre documentos online. E tem muitas assim, né? Aí eu acessei essa, né? Online Document View, que você pode enviar um documento e ela vai abrir pra você. E eu enviei o Docx que ela tinha me mandado no e-mail, né? Só preciso fazer o download, não abri, não cliquei pra abrir, só preciso descarregar na máquina. E aí depois eu peguei e enviei aqui pra o site, né? E aí veio o guia de instalação. Olha o guiazinho interessante, olha que guia maravilhoso. Ó, o guia de colaboração com o nosso time, né? Oi, nós estamos felizes que você esteja interessado em trabalhar com a gente. Agora, o que você precisa fazer é o seguinte. Vá no nosso website. Ó, agora é a primeira vez que apareceu o link. O website está aqui, né? AudioAven.org, né? Pra você acessar, você acessa, é todo bonitinho o site, né? Você tem lá a descrição do produto e tal. É um site que você consideraria, assim, padrão, né? Aí você manda clicar, ele fala pra você clicar lá no botão de download do site, né? Nada de mais. Aí você vai e visita lá o website. E aí, do seu computador, olha só. Isso, veja como é que é tudo na engenharia social. Por favor, vá no nosso website do seu computador. Percebeu que é importante pra ela que o aplicativo, que o software, esteja instalado no computador da pessoa. Não pode ser em nenhum outro computador, porque aí ela não vai ter acesso àquele que já está, por exemplo, habilitado, de repente, às duas etapas, né? E aí, ele manda clicar em download. Ok. Aí vai instalar o produto. E agora, olha só. O Windows Defender, eu imagino que deve ser algum tipo de coisa do próprio Windows, que ele barra algum aplicativo, né? Sei lá qual o nome que é no português no Windows, que eu não uso o Windows. Então, aí ele falou, provavelmente vai notificar você. Então, veja, ele já está avisando pra você que o Windows vai notificar pra você, né? Que o Roldar é um produto de desenvolvedor desconhecido. Olha só. E, talvez, até delete o aplicativo. Isso acontece devido à falta de um sinal digital especial. Nós somos uma empresa muito nova e não fizemos ainda. Percebeu? Olha só. Estou tentando te convencer. Se, assim, o Windows Defender, talvez, dê um aviso sobre isso pra você. Talvez você já tenha visto esse tipo de coisa antes. Uma pequena tela azul, Smart Screen, do Windows Defender. Então, você já está tentando tudo chamar pra sua memória. Às vezes, você já instalou algum programa no seu computador. Algum programa que é de uma empresa que realmente é pequena e que não tem esse tipo de confiança do Defender, do Windows, né? E você instala. E não tem problema nenhum. Às vezes, acontece. Só que ela já está usando a sua experiência disso pra tentar empurrar pra você o software dela, né? Que é o que tem o problema. Beleza. Se ela fala, se isso acontecer, só desabilite temporariamente o Windows Defender enquanto você está fazendo a instalação. É completamente seguro. Aham. Sei. Aí ele vai, ó. Execute a aplicação. Execute o produto instalado, né? Execute o software. Aí, agora, isso aqui, essa parte que ele fala aqui, eu tenho quase certeza que é tudo só encheção de linguiça, né? Porque ele vem falar que é pra ir no menu principal do programa. E aí, no canto inferior, colocar o código do anunciante e tal, mas pelo que eu li, na verdade, o que vai acontecer é nada. Quando você instalar o software, quando você instalar o software, ele já vai estar tomando conta da sua máquina e roubando os seus dados, já mandando pra ela e ela tentando fazer lá o sistema de passar por cima dos etapas, né? Então, essa parte aqui, na verdade, só parece ser linguiça. Aí, depois vem, ó. Depois disso, nós vamos contatar você e responder as suas questões em relação à criação da publicidade e também fazer o pagamento. Olha só. Por favor, me diga quanto é que custa esse vídeo. Então, esse PDF, esse .docx, ela já tinha enviado pra outras pessoas, eu imagino, né? Por isso que ainda ficou essa frase aqui, o que não faria sentido, porque ela já tinha perguntado antes quanto era, né? Então, veja. Depois de fazer isso tudo, ela consegue, então, ter o programa no computador e fazer o que ela quer, né? Basta você instalar, se ele tivesse instalado, né? Novamente, aqui eu não teria nem como instalar se eu quisesse, porque eu rodo o Linux, né? Mas, enfim, aí, olha só, voltando lá pra a apresentação aqui que eu fiz pra vocês, né? Olha só, né? Então, lembra que tava nessa parte aqui, né? Onde ele falava, onde ela falava, ou ele, sei lá, né? Onde ele mandou eu dar as instruções, me deu as instruções pra poder seguir, né? E aí, o que que eu fiz, né? Eu já sabia de tudo o que era, tava rolando isso, já tá rolando, na verdade, desde o ano passado, esse tipo de estratégia. De você fazer esse tipo de golpe em cima dos youtubers, né? Inclusive, tivemos youtubers brasileiros com mais de 100k, que perderam seus canais assim, né? Ou que foram hackeados, já vou dar essa explicação como é que acontece depois que eles dão o golpe, né? O que é que eles fazem. E aí, eu só respondi o seguinte, respondi pra elas isso aqui, ó. Querida Bárbara, eu acho que você deveria ler isso aqui. Aí, eu mandei o link de uma reportagem de um youtuber de 350 mil inscritos que foi hackeado. Isso foi acontecendo no ano passado, né? E aí, eu botei, eu não quero instalar o seu produto. E aí, eu terminei aqui com vida longa e próspera, né? Do Star Trek. E aí, o que acontece? Esse caso aqui desse youtuber, 350 mil inscritos, ele caiu justamente nessa mesma esqueminha. Ele era um youtuber de gamers, né? A pessoa convenceu ela, através da engenharia social, pra ter que instalar esse programa pra poder fazer a publicidade. Quando ele fez isso, já era. Tomou conta do computador dele. E aí, quando tomou conta do computador, o que eles fazem? Eles pegam, mudam o seu e-mail de recuperação lá na conta do Google, né? E aí, você já não tem mais acesso à sua conta do Google. A partir desse momento, você já não vai ter acesso a nada que essa conta tem acesso, como por exemplo, YouTube, né? Então, aí você perde o controle do seu canal. E aí, o que eles fazem? Eles pegam um canal como esse aqui, 350 mil inscritos. O objetivo deles é pegar esses canais, né? Com já uma quantidade de inscritos. Aí, o que eles fazem? Eles pegam, mudam a arte do canal, né? Mudam a capa do canal, mudam a foto de perfil do canal. E eles têm acostumado a colocar a foto de algum CEO, de alguma empresa aí, de investimentos, de Bitcoin, coisa desse tipo. E eles colocam um vídeo, começam a colocar um vídeo que eles dizem que é ao vivo no canal da pessoa, transmitindo. Onde, dentro desse vídeo, tem um outro golpe. Porque, você veja, toda essa engenharia toda aqui, ela queria ganhar controle do meu canal, certo? Aí, você vai pensar, mas para que ela quer um canal do seu, né? O que ela vai fazer com o seu canal, né? Ainda mais o meu canal, que não tem 350 mil inscritos. O meu canal tem 79 mil inscritos. A ideia é, depois que ela consegue isso, ela pode vender o meu canal para outra pessoa, que tem empresas que compram canais que são hackeados. Aí, o que elas fazem? Elas pegam, colocam um anúncio, colocam um vídeo, mudam, como eu falei, mudam a arte do canal, mudam a foto de perfil do canal. Aí, essa arte vai ter o nome de alguma empresa aí dessa que vende Bitcoin, coisa desse tipo. E, o perfil tem lá a fotinho do cara, que é o CEO dessa empresa, né? E, o que acontece? E, aí, você vê um negócio desse, uma pessoa desavisada, vê um negócio desse com 300 mil inscritos, fala, deve ser o canal do cara mesmo, 350 mil inscritos. Aí, às vezes, eles pegam todos os vídeos que tinham no canal da pessoa e tiram, né? Ou, então, botam como privado, não sei. E, deixam um vídeo só que é o deles, do hacker lá, né? No final das contas, ou da pessoa que comprou da mão do hacker, né? E, o que eles fazem nesse vídeo? Eles colocam uma transmissão ao vivo, como se fosse uma transmissão ao vivo do CEO. Algum vídeo que eles já gravaram anteriormente, né? De algum evento que realmente tenha acontecido. E, eles fazem um esquema onde eles prometem que, se você depositar nisso no vídeo, né? Aparece lá, dizendo que está tendo uma promoção, que o CEO está fazendo uma promoção, que ele vai doar não sei quantos mil Bitcoins. E, que aí, para você receber o Bitcoin, você faz assim. Se você depositar 0.1 Bitcoin na carteira dele, você recebe, sei lá, 1 Bitcoin. Não é exatamente isso, não. Tem a proporção lá, né? Porque 1 Bitcoin já é coisa pra caramba, né? Muito dinheiro. Mas, é como se fosse isso. Então, por exemplo, se eu depositar 0.01 Bitcoin, eu recebo 0.1 Bitcoin. Ele me promete dar 10 vezes o que eu depositar, entendeu? E, nesse esquema, por exemplo, nesse site aqui, desse cara que for recado, desse canal aqui, fazendo isso, as pessoas assistindo esse vídeo que foram nos avisadas, acessaram, né? Não necessariamente as pessoas do próprio canal dele, né? Pode ter sido outras pessoas vendo o canal, né? Que se esbarraram com o canal de 350 mil inscritos. Que tinha lá a foto do CEO de uma empresa dessa de investimentos. O banner dessa empresa, né? E com esse vídeo sendo transmitido, entre aspas, ao vivo. Onde ele está falando que está fazendo uma promoção, né? O Antônio está só falando sobre Bitcoin e, do lado, aparece uma imagenzinha malandra, falando, ó, promoção. Deposite o seu Bitcoin e você ganha 10 vezes aqui que a gente está doando, não sei o quê. Aí, essas pessoas foram e, nesse tipo de golpe aqui, e o pessoal arrecadando 5 mil dólares, 10 mil dólares, etc, né? Então, eles conseguem ganhar dinheiro em cima. Você não estaria fazendo, né? Se não estivesse ganhando dinheiro em cima, não estaria fazendo esse trabalho todo para poder conseguir ganhar acesso. Então, veja, essa questão do acesso que eles conseguem na conta da gente, deixa eu voltar aqui, a jogada toda é ela conseguir ter o acesso à sua conta. Essa que foi toda a jogada do esquema, você entendeu, né? E, então, para você se proteger, não tem jeito, você tem que se desconfiar dessas coisas. Então, recebeu um e-mail. Onde esse e-mail você vê que está escrito de uma forma que não está tão profissional. O e-mail não é do domínio da empresa. Então, a pessoa diz que é da empresa X, mas em vez de ser arrobaX.com.br, é, por exemplo, arrobaGoogle.com.br. Então, por que ela está usando a conta da Google, né? Por que a empresa não tem um site e o domínio para poder ter o e-mail para os seus funcionários, né? E se ela pede para você instalar alguma coisa, furada também. Vai ser isso que vai acontecer. Vai ganhar acesso à sua conta, tá? E, óbvio, né? Não precisa nem dizer que o YouTube nunca manda para você nenhum e-mail pedindo sua senha. Porque eu já recebi esse tipo de e-mail também direto. Todo mundo que faz vídeo aqui no YouTube também já recebeu e-mails desse tipo. Olha, foi identificado, tem muito spam no seu canal. Para a gente poder verificar se está tudo certo, mande para a gente sua senha, seu login e tal, tal, tal. Então, isso acontece também. E aí vem um e-mail todo bonitinho, né? Todo organizado. Esse e-mail aqui até que era feio. Mas tem outros e-mails bem organizados com o logotipo do YouTube e tal. As pessoas fazem... É o phishing, né? Que eles chamam. Eles tentam aparecer com a imagem real, aparecer com o site real, aparecer com o e-mail real. Mas, na verdade, é falso. Então, veja. Para você se proteger desse tipo de golpe, você tem que ficar esperto, né? Está sempre atento no que está acontecendo no YouTube. Como eu falei, nós tivemos o caso... Aquele caso ali de um canal que é... Eu acho que é dos Estados Unidos, né? Mas aqui no Brasil nós temos canais também. Aconteceu um canal recente de tecnologia, né? Caiu exatamente nesse mesmo golpezinho. A pessoa falou que ele ia revisar. O cara tinha um canal de tecnologia. Aí essa empresa, ou uma pessoa se identificando como se fosse dessa empresa, entrou em contato. Tipo, para dizer assim... Olha, nós estamos agora desenvolvendo um software de antivírus. Você instala ele e testa. E aí você faz uma publicidade para a gente. E a pessoa acabou caindo, né? E aí o canal dele foi pegado por esses grupos. E aí é que vem outro detalhe interessante, que é o seguinte. Tudo bem. Aconteceu isso tudo. O foco do ataque é no usuário. Então, é a engenharia social, né? Porque a mais fácil de tudo é você conseguir convencer a pessoa. É você conseguir pegar a pessoa. Você conseguir quebrar a senha. Descobrir a senha. Você conseguir burlar o sistema de duas etapas do Google. Não é fácil. Então, o ponto mais fraco é a pessoa, né? Por isso que eles tentam sempre fazer a engenharia social. Então, o que acontece aqui é o seguinte. A pessoa tem que tomar cuidado para justamente evitar esse tipo de golpe. E não cair nesse tipo de esquema, tá? Então, por isso que eu achei interessante gravar isso aqui para vocês. Para ver como é que foi todo o processo, né? Como é que provavelmente pode acontecer com você. E no caso de acontecer, você, claro, pode informar ao YouTube, né? Através dos canais oficiais do YouTube. No Instagram, no Twitter, no próprio YouTube. Tem lá depois na parte de suporte. Você tem lá um fórum. E aí você pode mandar e-mail para eles. Só que o que acontece? Todas essas notícias que eu vi, dos que acabaram caindo nisso. Que foi do final do ano passado para cá. Todo mundo tem algo em comum que é o seguinte. Demora-se muito para reaver o canal. Aquele rapaz mesmo do site americano ali. Ele levou 13 dias para o YouTube voltar ao canal dele, né? O canal do brasileiro lá, nem sei se já voltou, né? E o caso dele também já deve ter quase um mês. Eu não tenho certeza agora. Eu vou deixar no link aqui na descrição e você acessa lá e vê. Então, veja. Nesse ponto, eu acho que o YouTube, ele poderia ser um pouco mais rápido, sabe? Ok. A pessoa teve essa infelicidade ou teve esse azar de cair. Ninguém está livre de cair nisso, tá? É muito comum as pessoas, depois que alguém cai num golpe, em vez do público em geral estar culpando o golpista, quer culpar a pessoa que caiu no golpe, né? A pessoa que caiu no golpe foi na boa vontade. Foi na inocência ali. Então, veja. Eu acho que o YouTube, ele poderia ser um pouco mais rápido na recuperação dessa conta. Porque imagina, você demora um tempão fazendo um canal no YouTube. Dá um trabalho do caramba para você chegar e manter. E você ter toda a produção de conteúdo. E aí você perde isso em poucos segundos. E pode demorar 15 dias, um mês, sei lá, para você recuperar. Se recuperar, né? Então, eu acho que é algo que poderia ficar mais atento para, caso acontecer, a pessoa tenha o seu canal de volta o mais rápido possível, né? Bem, o que você achou disso tudo? Deixe aí na descrição de comentários. Não esquece de deixar o seu curtir nesse vídeo. Inscreva-se no canal se você quiser vir aqui aprender matemática comigo, tá certo? E vamos ficar atentos porque esse pessoal está sempre querendo pegar a gente de tudo quanto é jeito. Até mais e tchau.